Parece até um capricho. Tá caro no açougue, no supermercado, subiu tudo. E como se dizia antigamente, tá uma caristia danada em todo lugar. É na feira que a gente busca economia, mas aquela expressão a preço de banana já não faz mais sentido quando se fala de barato, porque a gente vê que agora tudo subiu de preço. Aqui na feira do Jardim América são 11 horas da manhã e essas tabelinhas aqui, as plaquinhas do preço já se mexeram hoje. Da banana maçã, por exemplo, né Natal? Você já mexeu que das 5 e meia da manhã até as 11 o preço se movimenta. Já movimentou já. Nós começou hoje banana maçã, ela 7 reais a 12, a nossa primeira, a mais selecionada dela. Agora já tá 6. Hoje já tá 6. É uma mercadoria que conforme vai passando o tempo você tem que dar uma mexida nela. Não tem como você manter a qualidade e manter o preço, né? Conforme ela vai caindo, que nem aqui, ó. Já é uma mercadoria com a qualidade inferior. Aí já vai abaixando o preço. Além de baixar o preço aqui, eu vi que você também tem promoção. Promoção. 3 mais 2 é 5. Certo. Me conta aqui uma coisa. Quando que é os 45 do segundo tempo pra feira pra poder baixar o preço? Essa feira, nessa devida pandemia, a falta de mercadoria, de alimento não é o contrário. Fruta também tá em falta. Aqui vai chegar na feira, né? Uma hora, um e meia, talvez 3, 2 por 5. Mas a maioria. Mas essa qualidade aqui já não vai ter. Quando tiver lá no finalzinho? No final da feira essa qualidade já não vai ter. Já terminou, já acabou. E aproveitando o trocadilho com o nome do dono da banca, o Natal realmente chegou, né Natal? O Natal chegou aqui no Sepaldia de América. Vamos dar um pulinho ali na uva, que é uma das frutas que o pessoal mais compra nessa época do ano. Porque não tem jeito de falar de ceia de Natal sem colocar uva. Olha aqui, quanto que tá Natal? Hoje a uva Niagra, essa aqui é uma uva selecionada, tá 19,90 o quilo. Como é que tava o ano passado, você lembra? O ano passado ela começou ela de 9,90. 9,90? Ela dobrou praticamente com essa seleção. Uva não muda. Olha aqui a outra seleção. Essa aqui é uma uva de 30 reais a caixa, só que é uma uva pra você ver, ó. Ela tá com o caixinho já soltando, mas a uva não tá ruim. Ela tá boa, só que tá mais madura. Isso, tá ali em sequência. Essa é 30 reais a caixa com 5 quilos. Qual que é a dica pra quem vem comprar? Ué, e for pra chupar a uva hoje, essa aqui, com consumo rápido. Peixinchar? Peixinchar. Pegar, colocar, chupar. Essa aqui é uma uva que já aguenta. Uma semana, tranquilinho. Tá mais vendinho. Uva pra enfeitar uma mesa. Mas meio dia ela também vai tá com esse mês de 19,90? 19,90. Essa não muda. O que que a senhora tá achando dos preços agora? Muito caro. Feijão, arroz. Banana subiu muito. Melancia. A dona Neuza e um monte de gente quer entender por que que tá subindo tanto o preço das coisas. A melancia também se tornou uma vilã. Essa peça aqui, por exemplo, é 40 reais hoje. E essa daqui, que é um pouco menor, 15 reais. Mas deve ter uma explicação pra isso. Por isso, eu vou conversar aqui com o Jean, que é da banca aqui de melancia, pra explicar. Pra dona Neuza e explicar pras outras pessoas também. Vem cá, Jean. Explica pra gente por que que as coisas estão ficando tão caras, inclusive as frutas e verduras na feira. Nessa época, geralmente, os produtores não produzem a melancia no estado de Goiás. A mercadoria aqui, essa aqui mesmo, a melancia é paulista. Nessa época, vem paulista e vem da Bahia. Quando sai a melancia de Goiás, nessa época, ela sai um produto mais inferior. Agora, a mercadoria boa, ela é cara. Você entendeu? Dizem por aí que aquelas frutas da ceia de Natal, este ano, só se a gente comprar pra enfeitar a mesa mesmo. Mas, será que se escolher direitinho não dá certo? Não podemos fazer aquelas festas grandes, mas nós sabemos que queremos comer as frutas tradicionais da ceia natalina, por exemplo. Aqui a gente tem, ó, a cereja, tem o pêssego e tem a ameixa. Por que será que essas três frutas são tão procuradas? E o preço delas? Alessandra, quando a gente fala da cereja, como é que tá o preço da cereja esse ano? A cereja tá maravilhosa. Esse ano chegou com o mesmo preço do ano passado, não teve alteração, apesar do dólar estar bem mais caro, porque a cereja é chilena ou argentina. Quanto tá custando esse ano? Promoção, R$ 75,00 o quilo. O quilo, aqui tem o quê? Tem uns dois quilos? Tem uns dois quilos, mas essa, ressaltando que é da graúda. Então, se for da menor, que é a mais tradicional, você encontra isso de R$ 49,00, R$ 39,00. O ano passado, você lembra o preço nessa época? Nessa época, essa graúda estava R$ 99,00. Olha, então tá melhor. E aqui, ó, o pêssego, a nectarina e a ameixa. Você disse que esse ano tá bom pra comprar essas frutas, né? Tá bom pra comprar, por quê? Eles chegaram um pouco mais cedo, deu uma quantidade maior, o preço caiu e vai ficar mais acessível pra população por causa da pandemia. É claro que a dona de casa busca uma alimentação variada de frutas e verduras. E como é que fica sem tomate? Como é que fica sem cebola, sem alho, sem batata, sem limão, sem as folhas verdes, sem abobrinha? Não tem jeito. Todo dia a gente tem que buscar. Se não todo dia, pelo menos umas duas vezes na semana, tem que correr na feira. Agora, correr na feira e correr o olho sempre nessas plaquinhas aqui, ó, especialmente quando a feira tá quase no final. O Luciano faz feira, ó, há muitos anos. Mais de 20 anos, né, Luciano? 20 anos. Luciano, como é que funciona essa dinâmica de ir regulando os preços? Por que que o feirante faz isso? Tem que acabar com a mercadoria, né? Então, a feira daqui, amanhã, é assim, a gente... O preço, igual que o seu povo, o preço tá esse aí, né? É a quantidade que vai baixando a mercadoria, vai ficando mais escolhida, a gente vai baixando o preço. Vamos falar, por exemplo, aqui do giló. Olha só, o giló agora, ó, tá 7 reais. Quando você vai embora? Faltando aí uma meia hora pra acabar a feira. Pra quanto vai esse giló? Aí, né, baixei pra 3,90, 4,90, o quilo. Cai quase pela metade. É, cai pela metade. Mas tem que procurar um jeito de, ó, dar uma refrescada no bolso. Vamos ver como é que tá a alface? Ô, Iris, quanto é que tá o alface? Ó, o palito, assim, sai 7 reais. E tem a unidade, 3 reais, dois pés por suco. Pode, um pé de alface, 3 reais. Como é que tá o custo de produção? É por isso que encareceu, Iris? O que que aconteceu? Caro demais. Adubo caro, mão de obra cara. Tudo cotado no dólar? Tudo. Tudo no dólar. Água. Até o esterco. Água, sol, chuva. Isso. Fecha? Essa conta fecha ou não? Tá difícil. Você pode chegar em qualquer horteiro que mexe com hortaliça, todos vão reclamar. Seu marino, por que que você tá levando só um pé de alface e não tá levando o palito cheio? Não, porque só eu, mas a minha esposa e ele sobra, perde. E aí, quando for quinta-feira, eu volto e compro outro, né? E o preço? Tá brabo, o preço tá brabo, né? Porque um pé de alface, 3 reais, tá brabo demais. E aí Obrigado.